Vamos para essa tatuagem aqui que é uma coisa meio estranha que ninguém entende Eram os olhos do meu ex-namorado E a gente teve uma briga, a gente terminou e eu fiz a linha revoltada, entendeu? Lincei Lohan mesmo Aí eu fui lá e fiz uma Katrina por cima O câmera agora está olhando, tentando entender e pensando na cabeça dele Que otária, mas tudo bem Aí fiz uma Katrina por cima porque era a única coisa que dava pra fazer Não tinha muito o que fazer, entendeu? Mas eu gostei muito dessa tatuagem, eu acho ela bem dark, bem legal Aí o que eu fiz? Fiz ele de novo Estamos juntos? Não Pensem antes de fazer tatuagem, viu gente? Eu fiz ele de novo porque a gente voltou, a gente ficou noivos E na verdade essa tatuagem aqui, que essa daqui eu já fiz Porque ele ficou muito chateado quando eu tampei essa Ele fez aniversário, eu fiz essa daqui de aniversário pra ele